E aí, pessoal, firmeza, gravando aqui mais um vídeo de TF2, matei aqui o Heavy, tô gravando aqui com o Chico, e eu acho que o ZF ainda tá aí. Ah, não, mano, o nego mandou no baia, hein, filha da puta. Eu vou matar todos vocês, seus lazarenta. Quem tá mandando no baia? Meu Deus, tem cara atrás? Cai, sai daqui. Caiu um pai em algum lugar. Sai daqui, cara. Nossa, esse médico mitou. Por quê? Mata o médico, caralho. Porque ele passou correndo lá pra trás. O médico deu o Uber, né? Aí, tipo, quando eu fui acertar o HS, ele voltou o Uber. Nossa, aquele Angel ali. O negócio ficou legal, ó. Perdeu no Sentry? Não, Chico. Não, né? Não sei. Ó, o Hell Soldier lá na base, o Soldier lá na base. Ele matou. Ele tá com buff. Tá lá em cima. Morreu. Ae, boa. Deixa eu pegar minha SM já mais fácil. Pega cá. Pega cá. Pega cá. Nossa, que sempre útil, cara. Eu mudei um... Do Dead Ring. Toda vez que o pai tira a DR, ele faz o barulho do DR, ele toca a música do James Bond. Oh, lol. Foi crítico aquele dia, né? Entendi agora. Me tomou o Stab. A gente fez chorar. O que é o STK? Nossa, STK? Só tô escutando os barulhos de James Bond aqui no lugar. Fudeu, tô sem munição. Morri. Sentry. Mano, eu tô sem munição de nada, véi. O negócio fica atravessando. Olha o crítico gostoso ali. Cheiroso. Ai, morri. Nossa, entra ali em cima, Chico. Eu vi. Level 1. Tomei HS. Não! Era pro pessoal estar spamando ali em cima. Morri. Deixa eu subir lá. Era pra ele estar spamando ali em cima, cara. Tem alguém aqui? Um sniper. Não vai morrer? Pronto, morri. Não! Não! Morri. 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 E... Voltei. Ok. Morri. Legal, eu voltei quando o Swigert tá chegando em mim. Boa. Ai, Spy aqui. Tô sempre, mano. Tomei HS de novo do pro sniper. Nossa, sniper não tá dando conta. Mas você não tava sniper? Não, eu tenho de ANG pra ajudar. O pessoal não tá dando conta. O pessoal não tá dando conta. Mas você não tava sniper? Entra de melee. Entra de melee. Entra. Olha o pai dando a bola atrás. Ninguém, tipo, só tem eu e mais um com... Com os bagulhos da... Tá ligado? Os broches ali. Sim. Desgançado. Morri. Deixa eu spamar aqui. Ai. Não deu pra fazer nada. Ai. Eu esqueci como chama. Coins. Coins? Coins? Não sei como chama. Esqueci. Será que tá, pô? Ou broche, sei lá como chama. Etiqueta. Carrinho aqui. Médico. Carrinho aqui. Mas o cara gostou de botar a Sentry ali, velho. Gostei de destruí-la aqui. Ela é meio inútil ali, sabe? Nossa. Você tem um, cara. Fudeu. Agora perdendo. Não vai dar pra não fazer nada. Tomei o stab. Ué. O Ange que tava do meu lado. Ele sumiu. Ele me largou. Uhum. Não posso confiar nesses caras. Tô batendo o mouse no meu celular, velho. Joga mini Sentry, velho. Melhor. Ufa. Quase lá. Uber. Uber. Fudeu, moleque. Fudeu. Fudeu, Dog. Irão,ragão! Pargentas! Oclúcio, Сергiel! Muito bem chegue! Ah! Vâ Lehrer, eu vou gastar e morrer? Fudeu. Não podia! Ah! Eu dropei um Miles de progress. Eu dropei umיכ couple. Eu dropei um." Mas eu tenho ataque deles no Eu simplesmente dropei o Magic deles. Ai, desgraçado. Mata! Eu vou espanar esse Tick aqui. Eu vou espanar esse Tick aqui. Eu não vou poder fazer muita coisa. O que é aquela 133? Sua, Chico? É, deixa ela aí. Tem um Heavy ali que eu não vou sair daqui. Vai dar uma merda. Os Tick explodissem que o Pyro... Ai, como, velho? Mentira, velho. Mentira, hein, mano. Não, não. Usou... Beleza. Alto do que? Mas eles entram aqui no Final Point. Ah, nossa. Já tem o Tick aqui na frente, né? Não. Eles vão pegar de qualquer jeito? Vamos lá, mano. Beleza, vamos ver. Ai, parece um cara de noclip dentro do carrinho. Coloquei. Vida, vida. 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 Ele tem mania de passar muito um junto com os outros engenheiros. É. Vai se bloqueando. É como se fosse uma comunidade topeira, mano. Não. Eu não entendo isso. Você tá gravando? Eu tô gravando. Que porra. Sei lá, mano. Ele viu uma topeira na amiga. Hum, você tá ali. Eu vou construir onde você tá também. Eu vou te ajudar. E eu só vou me separar de você até que eu morra. Igual o cachorro da padaria. Oh, da padaria. Da padaria. Vai jogar no server da Volvo, Chico. Ah, não. Não, não. Não, não. Vai jogar no server da Volvo, não. Ah, não. Não, não. Não, não, não. Tô pensando em entrar em engenheiro de mim em centro, o que você acha? Nossa. O que aconteceu com a minha primária, velho? Pra centro ali. Gente, é difícil. Nossa, mano. Eu me acertei no Mickey. Deixa eu entrar no surdo depois disso dele. Mais aqui. Eu me acertei no Mickey. Ah, não. Já destruíram. Nossa, tem quatro engenheiros. Mais um é bom. A gente vai perder mesmo. Tipo, tá muito equilibrado. Pra nada. Ah, que delícia. É, eles têm um suricato de novo. Pera. Não. Voar, voar. Subir, subir. E até onde você for. Tu não suja lá atrás do spawn. Tem? Tem. Ainda tá lá? Não. Não sei. Potem vi... Boa, voa. O avanço que subiría e até onde fosse porra... Eu vou Movistar Dem spa-ecovar aqui no Dream 내, no Zap. Tenho que desimular pra comunicar aqui, né? Não faz bem, não fala? Não faz bem, Chico. Faz. Eu adoro rushar de... coisa que usar pistola minha, velho. Tirar de Spencer, um teleporte dali. Não é muito bom não. Que belice! Ah, é aquela hora que você laga, você não sabe se você é um Spy ou se você está realmente lagando. Na verdade, você está lagando, você vai estar atrasando. Dormit. Espalha em Spawn. Atirei aqui. De verdade, não sabe a mini-center, né? Vou pegar aqui um pouco de metal. Ah lá! Ai meu Deus, eu tirei a center, quando ela ia atirar alguém, eu acho. Peguei a center aí. Ah, deu uma dor de barriga agora. Fica o osso, vai para você. Vai pular, vai pular, vai pular alguém, vai pular alguém. Vamos ficar na guarda aqui, Spy. Spy Sniper. Eu acho que eu matei ele. Vamos ver. Não pararam de fazer Spy check. Legal. Yeah. Ah, vai estar que começou a fazer. Vamos tirar alguém pular, vamos tirar alguém pular. A mini-center agora. Eu grito de volta pra ele. Ele achou ruim. Eles ligaram o Uber, né? Jogaram a mini-center. Agora a gente volta pro caminho. Vamos até esse médicozinho. LOL! É isso. Fica olhando ali pro Sniper. Pro médico. Foi um fato eu ter morrido. E até onde você foi? Você passando... Eita. Tem que tomar um HS. Tem que ser um engenheiro rapper, velho. Tem um cara pegando fogo ali, correndo no meio. Soltou o Uber e você morreu, velho. A fita. Eu nem vou enganar agora. Eita porra! Vem aqui não, velho. Eita porra, moleque! Vai lá, mini-center! Vai, mini-center! Mata tuto! Mini-center ou criando foi a guerreira, velho. Cara, vai destruir ele... Já vai fugir, hein? Eu tô vendo sua caixa de munição voando... Ai, 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 ai! Vou monter aqui! Tem, ai, 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 ai! Ali, ali, ri, ri. Eita porra, moleque Que foi, véi? De cara com o Heavy, mano Nossa De médico, eu tava lá longe Eu ia fazer um esquema Eu ia fazer um esqueminha Da hora, vi, véi O cara voando aqui, mano Não serve a minha cabeça, não E aí, médico, só voou, véi? Fala aí que a minha Minicentro matou Atira pra dropar Vai moleque, vai moleque Ei, gente, fica aí, mano Fica aí, eu falo pra você Ai Minha Minicentro, ah Nossa, mano, a base dos caras tá forte ali Eu falo pra você, viu A toperice ali tá tensa Fica forte Você tá andando de costas, véi Hã? Você tá andando de costas Eu tô mostrando mensagens no celular Caramba O cara roubando na arma do chão Eu não consegui ler, véi Ah, mentira Eu não vi ainda alguém fazer isso Você joga aqui só pra distrair os caras, tá ligado? Isso aqui vai acontecer uma coisa muito triste na minha vida Eu vou voltar a estourar Eu não quero Eu não quero Não quero acordar cedo Vai ter que o livro abrir É muito chato É noite, véi Eu como? É, aí tem desconto O que ele tá fazendo o drama? Eu tô Ele fica doce, então, cara Ah, não, mano Eu vou até as minas 3D Toda 3D, onde shit 3D É toda 3D, onde shit Mata a mini-senha, que retardada Aquele cara lá, quase me levantada Fazendo uma careta Toda 3D, onde shit Se tiver o 3D, onde shit Será que eu tenho consigo indo lá A chance de, é, vaga indo lá, Chico? Acho que não Pô, eu acho que... É, acho que não Já passou a semana inteira, né? Já É Eu passei e não fui atrás Foi? Ah, é Você não foi o tempo? Foi bom Bom, se você passar de novo o lado bom que eu vou poder te ensinar Porque eu já vou ser abdito Porque eu vim nas provas Ah, desculpa aí, né? Você vai fazer pra vagabaritente Aí te passa Mata, mata, mata Não acerta nem lá Não tem coisa melhor que fazer uma prova vagabaritada, velho Não Aguarda as provas minhas e depois eu te entrego elas Hum, hahaha Aí você olha a prova, vai lá e tira O que é? O, 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 mais O, alguma coisa é O? É, ele é por letra Não sei lá Ah Hum Não Não, não Não, não Nem igual nos EUA É MB Ó Aí tem o B E tem algumas outras lá que eu não lembra E você vai tirar MB, muito bom Eles falam que no mínimo você tem que tirar um bom No mínimo Hum Aí de jeito, mano Você tirando só bom Vem pro pau, vem pro pau, gente Vem pro pau aqui Deixa eu tirar a domina pra ele Deixa eu tirar a domina pra ele Encolhido, tu cara, salto Bom, é isso aí, galera Eu vou gravar só por aqui Foi uma boa rodada de engenheiro Calma aí, Chico, você já fala É isso aí, quer falar alguma coisa, Chico Eu só queria ter uma namoradinha pra chamar de minha abelha Pare de roubar as minhas frases de efeito Ai meu Deus, que retardado Bom, é isso aí, galera Então, valeu e... Falou